Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ultimate Air Traffic Control. Sim, galera. Novamente. Esse está sendo o jogo que está sendo seriado em nosso canal no YouTube. Sim, galera. Então, nós vamos hoje, até que enfim, nós abriremos o outro aeroporto. Sim. Para quem assistiu o vídeo anterior, quem não assistiu, assista. Que eu tenho explicado tudo lá. Que eu tenho iria... Que agora eu tenho iria fazer o vídeo do outro aeroporto. Então, é isso que nós faremos neste vídeo. Então, sim, bora julgar. Sim, galera. Agora, nós vamos clicar aqui no Paradislands Internacional. Esse é um aeroporto internacional. Então, nós passaremos três vídeos, como o outro explicou no vídeo anterior. Se não assistiram, assista. Que nós passaremos três vídeos jogando esse aeroporto, o próximo. E depois, 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 um monte. Aí, depois, a gente vai para os aeroportos realistas. Que é o que está doidinho para julgar. Mas, nós vamos primeiro nesse Paradislandslands. Mas, Tavinho, você só vai gravar esse jogo? Não se preocupe, galera. Não se preocupe. Apesar de ter um monte de aeroporto que a gente tem que gravar ainda. Não se preocupe que eu tenho que estar gravando de outros jogos também. Vou tentar pensar em gravar Snake. É, não se preocupe. Não fiquem preocupados com isso. Pois, vamos parar de conversa. E sim, bora jogar. É, YouTube, agora. Modo clássico. Pode ser um escolher o outro aeroporto. É, será? Outro escolheu? Ou não escolheu? Ah! Olha isso, galera. Ah, galera. Calma, galera. Eu tenho que encher a volta aqui, galera. A única coisa que eu tenho que ver mesmo era se era esse aeroporto mesmo. E é mesmo, galera. É esse aeroporto. Então, vamos lá. Nós iremos dar três vídeos desse aeroporto, galera. E olha lá. Olha o Airbus. Olha o Airbus. É o Airbus o nome desse avião? Olha, mas isso aqui é de carga. Vocês podem... Ixi! E vai ser ele primeiro? Olha que legal, galera. Ele abre o bico. Olha que legal, galera. Esse avião é muito top. Tem como entrar? Tem como entrar. Mas só tem como acessar essa parte do piloto. Aproximação. Vamos colocar aqui para acelerar. Olha o tanto. Credo. Muito avião. Eita. Olha, Airbus. Boa. Olha. Que top. Que top. Nossa, está muito feliz. Agora nós temos esse aeroporto. Olha, galera. E cada aviãozão que aparece e é tudo de carga por enquanto. Olha essa pista. É muito bonito esse avião. Vamos ver os visões que tem. Olha a da Latam aqui. Nossa, a galera tem que estar muito feliz. Nossa, galera. Eu nunca esteve tão feliz por causa de um jogo. Opa, pode iniciar o táxi aí. Nosso querido aviãozão. Vamos ver quais são as outras visões. Nossa. Olha. Galera. Não. Nossa, muito bom esse aviãozão. Imagina o que vai acontecer. Olha. Tem C4. Qual será o nome dessa C4? Porque a gente sabe que tem a Alpha e a Bravo. E qual será o nome desse C4? Todo mundo sabe. Olha só. Nossa. Ai, que susto. Olha, as alvas ficam lá do outro lado. Aqui, ó. Tem um livre. A C2. C2 está livre pra você. Esperando decolagem? Pode decolar aí. Vamos ver como vai ser a decolagem dele. Ô, ô. O Putin acha que ele decolou na hora errada. Só que não. Olha, ele fica no mar. Nossa. Esse aqui é um avião de entrega. Olha o jeito que ele decola. Olha o outro jogando aí. Galera, é muito top. Olha que bonito esse avião. Ele está virando. Ele vai decolar. Ele vai decolar. Nossa. Ele decolou. Que top essa decolagem, galera. Não, é muito top, galera. Olha esse aqui. Ana Cargo. Ana Cargo. Será que o nome da... Será que a dona dessa empresa se chama Ana? Deve ser. Ó. Ah, não. Ai, já começamos bobeando, galera. Nossa, a gente vai ter que reiniciar aqui. Galera, me conta. A gente vai saber a ordem de ordenar esse avião. Esse avião. Esse aeroporto. A gente não sabe por onde eles vão. Verdade. O Tim colocou pra ele pra C4. É claro que ele vai se encontrar com o outro ali, né? Nossa, tem um monte de avião. Olha, Tatã. Uau. Galera. Que bonito. Cantos. Muito lindo esse avião. Ai, galera. É majestoso. Nossa. Isso aí. Tem um pousano. Galera, como que a gente vai dar conta desse avião, hein? Como será que a gente vai conseguir dar conta desses aeroportos? Eles sempre falam. Avião. Nossa, o que tá muito bom. Olha isso, galera. Que top esse aeroporto. Olha lá. Nossa, o jeito que eles pousam. A gente tem que tomar muito cuidado aqui para não fazer nada de errado. Nossa, galera. E vai ser difícil a evolução, né? Já tem sete minutos de vídeo e vai ser difícil. Ó, esse aqui já iniciou o pushback. A gente tem que ter cuidado quando a gente vai iniciar o pushback. Porque qualquer coisinha... Ó, já vai decolar. Aqueles são mais próximos da pista. Aquele aeroporto, ele é mais largo, gente. Esse aqui é maior. Aquele lá é maior de ser largo, né? Ele é bem largo, mas só que ele só tem a alfa e a bravo. Esse aqui tem a alfa, a bravo e a C, quando a gente não sabe o nome da C. Muito top. Esperando o portão. Ó, você vai para a bravo 5. Que fica aí do lado. Aí mesmo as alfas ficam aqui, ó. Não dá nem para ter visão das alfas. Ó, Sunwing. Alguma coisa a ver com o sol. Fly Sunwing. Ai, que susto. Arremeteu. A gente não liberou a decolagem, na verdade. Por isso que ele arremeteu. É a TAM que tá? É a TAM. A TAM vai iniciar o pushback. Essa TAM parece ser diferente, né? E, ó, na verdade ela é diferente. Ela é mais gorda. Que estranha. Galera, essa TAM é diferente sim, ó lá. É bem diferente. Eu não tenho nunca viu essa TAM, não. É porque... Não é porque só tem um avião. Eles têm vários modelos de avião. Da Delta, olha. Translado. Tá tudo lá na Alfa. A gente não tem muito acesso na Alfa. Ah, ele tá esperando táxi aqui. Ai, corra muito cuidado. Ai, que medo que ele dá pra administrar esse aeroporto aqui. Dá muito medo. Porque a gente não sabe como... A gente, na verdade, a gente não sabe muito como ele funciona, né? Como aonde eles pegam caminho pra ir pros lugares. Mas agora a gente já tá começando a... Ó, C3. Airbus aqui, né? Nossa. Muito bonito. Aqui tem muito desses de carga, né? Nesse aeroporto. Ele é bem cargalho. Cargalho? E existe essa palavra? Tem alguém esperando a pushback? Não. Ou teve até... Opa! TAM aguardando decolar. A gente pode decolar. Tranquilo. Opa! Será que a gente pode? Ah, vamos lá. Vamos lá. Sem medo. Aqui, dá pra olhar daqui as alfas. Ó, uma dica. Quando você precisa olhar as alfas e você estiver nesse aeroporto, é só você fazer isso, tá? Só você olhar aqui no GPS. No GPS dos aviões. Aqui, ó. Nossa, nesse GPS dá pra controlar tudo aqui. Aqui é mais fácil, galera. Vamos controlar um pouco aqui também, ó. Não, vamos ver aqui que eu tenho que assistir a olhar os movimentos dos aviões. Pode decolar. Ô, ô. Vai ter que arremeter, senhor avião. Ou arremete ou colide. É... Ele resolveu arremeter, ainda bem. Coitado, a gente atrasou. Coitado ali. Coitado do avião, atrasou. Sempre quando tiver alguma coisa na alfa, a gente sempre acessa o GPS, que assim fica mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, dez. Eita, não vai dar pra fazer agora, que eu tentar. Aproximação, pode pousar. Pouse foi liberado. Opa! Translado. É o translado, esse avião. Onde já teve ele, quando eu ainda não tinha um mod. Ó, dá pra olhar de tudo por aqui, ó. Esperando decolar, gente. Nossa, aqui dá pra ver tudo, galera. Praticamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas é legal também a gente olhar daqui, que a gente vê. Esse avião é bem engraçado, porque ele tem três turbinas. Pra não ficar estranho, eles colocaram uma turbina aqui, ó. No rabo dele. Outra gente já viu esse avião no aeroporto de Campo Grande. Quer dizer, um avião que tem três turbinas. Não esse tipo. Não dessa marca. É um avião de três turbinas, mas não é dessa marca. Opa! 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 B1! Essa aqui eu tenho também, ela é bem gordinha, né? As tãs daqui são bem gordinhas. Esperando decolar, gente. Ah! Decoala logo aí que você tá apurado. Porque você tem que carregar carga, né? Ele tá apurado. Nossa, eu esqueci de administrar os portões. Ó, pode ir. Quando a gente vai ver alguma administração de portão aqui, aí a gente sempre faz isso, porque é difícil. Aproximação, pode pousar. Tem três aviões aguardando a gente liberar. Galera! Não, tá impossível. Tá impossível, tá impossível, tá impossível, tá impossível. Opa! E esse que tá pousando aqui? Ah, é da carga. Tá. Ah, acelera. Galera, tá impossível manter o movimento. A tã tá querendo táxi. Ah, pode taxiar aí. E você pode decolar. Não, você vai ter que decolar ele. Nem que se der alguma operação perigosa, vai ter que decolar tudo. Não dá! É muita aproximação. Se eu tenho que pousar decolar esse aqui, aí ele vai ter que arremeter. Nossa, tá quase impossível. Dá três aviões esperando decolar a gente de novo. Esses aviões daqui a pouco vão ficar atrasados. Só ver aí. Olha esse... Erbas. Por que que ainda não liberou o B1? O B1 era pra ter liberado. Aproximação. Ai. Esse aqui só vai liberar porque ele tá atrasado. Se não, o time iria mandar ele recuar. Mandar ele, como fala, é... Vou te esquecer. O próximo que vem aqui vai ter que recuar. Vai ter que deixar pra vir depois. Se vir aqui um pra atrasar a nossa decolagem. Aproximação. Esse aqui vai ter que recuar porque agora é a vez desse. Agora é a vez dele se decolar. O Transarts vai ter que... O Translado vai ter que esperar um pouco. E o senhor espera aí que a gente nem liberou o pouso, viu? Se colidir a culpa é dele. Porque a gente nem liberou o pouso. Isso. Ele tem que arrem... Não. Esse aqui pouso. Esse aqui pouso. Senão vai ficar um monte de confusão. Porque só tem a TAM agora. Arremetendo. É, porque se não arremeter, como vai... Nossa, tá travado o jogo. Mas também de tanto avião que tem aqui, olha. Credo. E esse B1 libera, eu não sabe por quê. Ai, que medo, galera. De fazer alguma coisa errada com esses atras. Agora libera. Ah, tá. É porque esse B1 tem a ser... Ah, agora tudo fez sentido. Agora tudo fez sentido. Esse B1, porque não aceita o tipo daquele avião. Vai para a Alfa. Aproximação. Agora pode aproximar tranquilo, tá? Porque a TAM já tá decolando ali. Nenhum mais avião tá indo pra pista de colar. Na verdade, a gente tá começando a atrasar, ó. Olha, olha o tanto de pushback, ó. Olha o tanto de pushback. Tá tudo atrasado. Ai, quer ver que algum acidente vai acontecer aqui? Não tem como não acontecer acidente. Não, galera. Galera, vou tentar administrar muito mal esses aviões aqui. Não, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo também vai ser desse aeroporto. Aí no próximo também vai ser. Aí no próximo, do próximo, do próximo vai ser o vídeo. Foi, vai ser do Cap Vice City International. Ok? Então, galera, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.